Então o primeiro pilar que eu queria falar pra você é justamente a lógica de programação. E a lógica de programação consiste na arte de você pensar de forma computacional. Ou seja, você pensar de forma sequencial e precisa. Então basicamente, se você quiser iniciar no mundo da programação, você tem que desenvolver a arte de pensar. E a gente vai fazer lives todos os domingos aqui, às 8 horas da manhã. E nas 5 próximas lives eu vou detalhar cada ponto desse. Então hoje eu queria dar uma visão geral. Então perceba, se você não tiver a lógica de programação, se você não tiver um raciocínio computacional sequencial e preciso, você não vai conseguir iniciar a desenvolver seus projetos. Gustavo, por quê? Porque a máquina, isso aqui, o que está dentro disso aqui é uma máquina. É o Arduino, é a máquina computacional. E uma máquina computacional, ela executa instruções sequenciais e precisas. Então você precisa pensar dessa forma. Você precisa pensar na forma de como resolver os problemas.